Música Ho ho ho, e ai meus conteronios do youtube Agora estamos visitando na época de natal Então vamos ser pelo menos uns 6 vídeos com esse meu gorro de papai noel Que eu peguei lá da minha loja Peguei emprestado né, talvez devolvo Mas não, eu tenho um gorro de natal todo velho Que eu usei durante esses anos Mas tinha que estar na hora de mudar Esse aqui tem umas estrelas meio amareladas Desenhadas, parece um ouro O gorro parece que é mais vermelho vivo Tá novo e não coça a minha cabeça igual o outro Então, vamos lá É de natal, época de natal e vídeo novo Sejam bem vindos para o vídeo parte 16 Da série do Resident Evil 4 Remake É Eu já dei uma olhada aqui no mercador E vamos lá Ah é verdade, estou jogando no intenso Modo intenso, apesar de estar fazendo algumas trapaças de leve aqui Facilitando o jogo pra mim Meu Deus, estou jogando no intenso, estou levando uma surra Não importa que eu esteja usando trapaça Eu estou apanhando pra caralho ainda Vamos lá Vamos ver, vender algumas coisas e tornar umas armas Porque agora a parte do HAL, cara, vai ser foda Não dá pra vacilar na parte do HAL não Eu ia deixar pra lá, mas Deixa pra lá Eu acho que essa chave da masmorra não vai servir Já abriu o que tinha pra abrir Mas por ver das dúvidas é melhor deixar aí Nunca se sabe É o Belita Dourada Frasco Elegante Barra de Ouro Pô, a Barra de Ouro em si já é o dinheiro Não precisa vender a Barra de Ouro Obrigado A víbora serve como life, né? A cobra, a cobrinha, então não vou vender O Zeus Noel não vai vender, mano É a volta do Zeus Noel aqui no canal Vou gravar os vídeos de Resident Evil 4 Remake E GTA 5, porque a série do Resident Evil 2 já acabei Então não dá tempo de gravar com o gorro a série do Rei 2 Que pena Então com o gorro eu vou gravar a série de GTA 5 E o Resident Evil 4 Remake GTA 5 volta acho que no dia 16 e 17 de dezembro, aliás Ah, podia dizer 16 e 17 volta do GTA 5 Em homenagem ao trailer do GTA 6 que já saiu, mano Mais de 140 milhões de visualizações até agora Ah, eu tô em dúvida, o que que aumenta? A chegadora, não Não, a chegadora tá no máximo Mas acho que é bom aumentar a capacidade da munição Já que eu vou usar pra derrotar os escudos É bom ter uma munição bem alta Tá, a gente tá recarga também, né? Também, também, eu vou mesmo, tá? Arma rotina, cara Arma motiva em último caso não vai servir pra quebrar os escudos Ih, só que se eu gastar nisso aí eu vou ficar zerado Eu não vou aumentar a bronca porque eu não pretendo usar tão cedo, mano Geralmente eu uso só lá na parte das minas do castelo No Verdugo, mano Eu não uso nos garradores nem nada disso A primeira vez que eu uso a bronca é no Verdugo pra cima E olha lá Eu uso a bronca no Verdugo No El Gigante E nos Regenerators, no U3 E olha lá Só poucos inimigos que eu uso no jogo original Aqui vai ser a mesma coisa Então eu vou aumentar aqui o poderzinho da escopete Caraca, é zerado Mas se eu precisar comprar spray, fodeu Fodeu muito Mas a compensação Agora o poder tá 9,6 Não sei se esse é o máximo Talvez seja Se dá pra aumentar depois Eu não vou meter o rifle Deveria ter aumentado Mas acho que isso daí tanca Vai, só pra tirar na cabeça Vamos lá Bom, isso daqui é o primeiro vídeo com os Eus Noel Mas vendo o que isso vai dar Tomara que eu consiga me concentrar com esse gorro, né Até agora não tá concentrando a minha cabeça, né Quando a cabeça coça também é sinal de corno Cornice Só que eu não tenho namorada nem ficante pra ser corno, mano Então foda-se Mesmo se a minha cabeça coçar Já sei que não é corno Também sou inscrito no canal do Nando Moura Então eu tô livre das gaias Por enquanto Enquanto foi inscrito no canal do Nando Base de compensação, né O homem em defesa O homem sem chifres, né O chifre serve pra defender o homem Se alguma coisa vier me atacar Pelo menos eu tenho um chifre pra me defender Agora nem um chifre eu tenho, mano Tudo tem o seu lado ruim Só tenho esse gorro aqui Pra tentar me defender e me trazer sorte E aí vai dar um save, será? Pra essa galeria Peraí Precisa de rifle já começa Nem começou a parte de escrota ainda Ela tá dando aqui, munição Vamos lá Tentar caprichar um pouco Mas no título na thumbnail, cara Porque A taxa de cliques tá bem baixa Saudações, senhor Kenny Pronto para intrigar a garota Esse cara de novo não Eu tomei a liberdade de preparar Algumas atrações pra você Sem mais delongas O cavaleiro galante Protege a linda princesa Era disso que eu tava falando, mano Era esse salazar que eu queria Um salazar zoeiro Sádico Maluco Eu achei que ele ia ser muito sério Mas era disso que eu tava falando, mano Agora deu uma melhorada no salazar Agora eu gostei mais Tá vendo que foi só aquela parte inicial Tomara que seja sempre assim, né Pra ficar mais top Era disso que o Zezinho tava falando, mano Vou pegar uns vasos aqui na grosseria Vou chutar o salazar Igual como eu chuto esse vaso aqui, mano Espero encontrar o salazar Pra tu ver o chute Que eu vou te dar na tua bunda Sua anã Sua anã velha Aquela velha bem fodida mesmo Que passou a vida se prostituindo Tá só o bagaço da laranja hoje em dia Prostituiu pra caralho Ah, dá pra destrancar aqui Eu espero Cheguei nesta porra Vamo lá, gorrinho Me dê sorte Tô usando o vermelho, né A cor do socialismo Mas como eu falei em vídeos passados O vermelho não é só coisa ruim, mano O vermelho também simboliza o Natal Simboliza a bandeira do Pará Simboliza a roupa dos reis O tecido dos reis Tem muita coisa boa com o vermelho Não nem vem Nesse caso Esse vermelho que vai dar sorte Se eu fosse um duende Eu quisesse usar um duende Poder usar um gorro verde Meio desverdeado assim O duende do Papai Noel Que usa a cor verde Ah, dá pra salvar já Maneiro Mal salvar, né Que já fiz um Corte aqui nas minhas armas Corte não Upgrade Parasitas e sua ecologia Mais uma aula de ciências De biologia Vamos prestar atenção Há alguns parasitas Que tem a habilidade De controlar seus hospedeiros Até agora Isso é o conhecimento básico Entre biólogos Mas não se sabe É o certo Como eles fazem isso É a dancinha, mano A seguir Uma lista de vários desses parasitas Dico Crocoelium Quando a larva desse parasita migra Para os esôfago da formiga E esse aqui é o lirado No Novo Estador, mano No No Original Esse aqui tá lá Na parte do Novo Estador Aquelas prisões do esgoto A larva desse formigo Ela altera o comportamento Do inseto No caso a formiga, né Quando a temperatura cai A noite No pico do horário do pasto A formiga infectada Sobe até o topo de uma planta E se fixa na folha Usando sua mandíbula Com a intenção de ser devorada É tipo uma formiga azul Zumbi, cara Pra quem não sabe Existem formigas zumbi Na vida real, sim É tipo um fungo Que infecta as formigas E faz elas agirem Igual os zumbis De se matarem depois Se explodirem Alguma coisa assim Então isso aqui Já tem embasamento Com a vida real Estou inspirado nisso Galactossomo Pois galaceica, né Galactossomo Que vem de gala A larva desse parasita Galáctica Se chama de lá Pera aí Deixa eu ler do começo A larva desse parasita Se chama de lá O interior do cérebro de peixes Como o olho de boi Sabe o que seria bom Se tivesse a Rebecca Chambers Pra me explicar Esses falhas aqui Que ela que manjava de biologia Ela podia explicar Isso aqui Com palavras mais fáceis Esses parasitas Eles alteram o comportamento Da lesma E forçam a ir Para o topo das plantas Onde ficam mais Expostos aos pássaros Quando comido pelo pássaro Parasita completa Sua metamorfose E atinge a forma adulta Adulta Só isso Eu tenho a impressão Que no original Esse file é um pouco Mais longo Mas tá aí Qualquer coisa Eu vou ler de novo em off Em verdade Na Weetan Tinha um diário Que ele anotava as coisas O Leon Ele não tem esse diário Ele tem Lá do Rio Existe o 8 O Weetan É todo o diário De Daniela Tipo novela mexicana O cara igual de cara Anotando tudo No diáriozinho Só que o Leon Não tem esse diário Para anotar Ele só vai pegando os files E vai não ficar anotando Igual o Weetan faz O Leon já é mais Casca grossa Não precisa disso Ele guarda tudo na mente O Leon é foda Não precisa ficar anotando Coisa em diáriozinho Não Eu fiz um post Na nova comunidade Falando que os shorts Aqui do canal Estão dando uma flopada Então recentemente Eu abri um perfil Lá no TikTok Do Tico e Teco Para ver se eu reposto Lá os shorts Semelhado no engajamento E com um pouco de esperança O pessoal lá do TikTok Se inscrever no meu canal Do Youtube Não abre Não é aqui então Vamos ver se isso vai dar Até final de dezembro Para evitar que o ano Estou acabando Para fazer o último esforço Para ver se o meu canal Cresce mais um pouco Tentar atrair o público Do TikTok Do meu canal do Youtube Bora ver se resolve Eu tenho uns 50 shorts Para repostar lá Vamos ver Se desses 50 Vem algum nego O que eu percebi É que é difícil De ganhar a menos no TikTok Porque eu não balanço A rapeta Eu posto vídeo de jogo Aí os moleques Não gostam muito disso Ah é pra cá Lá é difícil ganhar like Seguidou Lá no TikTok O público é muito mais exigente Que aqui no Youtube O que está travando aqui Não acessou nessa parte Não estou tendo visto não Espinelho aí Mano tomara que se traga O momento não fique Essa parte aqui Que vai ser foda Salvou já aqui Mano está travando Que porra é essa Como é que eu vou jogar Essa parte travando Vai tomar no cu Colocar a parte pesada Para caralho Aqui Comemorando que ia ficar Mais de boa Assim Eu reiniciei o jogo Não mexi nada Nos gráficos Parece que parou De travar um pouquinho Aqui Ó Engraçado Vou fazer isso uma vez Então sempre que o jogo Começar a travar Vou reiniciar Ó reiniciei Dá uma boa melhorada Aqui Deixa se compara Agora dá pra jogar Pô se tivesse feito Isso antes Já passava tanto Sufoco Só de submetralhadora Caraca mano Acho que eu tenho que Começar a guardar Essa bronca E foco e fly Deixa eu ver Se está gravando Aqui a Rapidex Está gravando Tem que ter certeza Que eu vou passar Um sufoco aqui Já precisou Passar da parte Não está gravando E já precisou Pior ainda Já precisou Faltar luz Porque o meu nobre Que deu defeito Essa porra Mal completei um ano Não tem nem um ano De jeito Já deu defeito Então se faltar luz Fudeu pra mim Esta caralha Bom Como aqui os itens Não sobem Não somem Vou matar de rifle Mesmo e foda-se Teria muita munição E parece que a Capcom Facilitou um pouco Essa parte Aqui é pra ter um monte De freiro Me esperando Meter foice Até no rabo Freiro de escudo De foice Agora só tem um arqueirinho É sério isso? Assim fica fácil Jovem Morra Não aumentei o risco Mas está forte Aaaaaaah Uuuu Solitão do alfabeto aqui Aiu Não posso A minha garganta Que eu tosse com facilidade Às vezes é bom fazer graça Estou memorando aqui Mano Está muito fácil O ícone Já vê aqui na minha frente Não preciso apertar Com a Ashley O botão Com ela Aquele botão amarelo No chão Está muito fácil Isso aqui Capcom Se eu não tivesse iniciado A minha maior dificuldade Seria o jogo travando Porra Capcom Pode facilitar Caralho Porra Filha da puta Capacitando Essa merda Caralho Está lidando Com alguma criança Aqui Mano O jogo original Você quer a discrição Finalmente Vamos lá Sabe o que eu falei Agora eu estou com o cu na mão Espera aí Vamos jogar uma granada Logo Nesta merda Porra Ah brincou Que da ficou Um Mentira Que da ficou Um Ele errou Aê Suplex Suplex Praga Eu não quero testar Castigador Porque eu estou com medo Eu vou testar E a gente comendo Com a aumentar a capacidade Morra Caraca Eu quero ver Se eu identifico Uma freira De um freiro Aqui Mano Morra Caraca Eu vou apanhar Caramba Vou te ignorar Cara Que eu tenho prioridade Agora Você estava reclamando Que estava fácil Toma easy Agora Agota a pressão Calado Para cá Cara Eu não quero Arregar Eu não quero Fugir Para a porta Para pegar Check in point Senão vai ficar Muito fácil Pegou no escudo Não acredito Não Não pegou É sério É sério É sério Tu acha que essa Porra aqui é brincadeira Eu gastei tudo Com um túnel de arma Ah Agora eu vi o barulho É uma freira Mesmo Peguei uma erva vermelha Um pouco tarde Cara Vou usar um pouco Não Não vou usar a TPM Porque eu tenho muita Castigador E tenho que testar Caralho Queiro que eu ia dar Puxa Tudo bem Vai cheirar o chão Vai Eu tenho saudade De falar essa frase Vai cheirar meu pé Vai cheirar o chão Ah pau no cu Vou te pegar Fala igual o Chaves Cara Vou te pegar Deixa Vou te pegar E se ele não me pegar Primeiro Esse maldito Ele tem a mira boa Deixa eu ir pra longe dele Pone Ah Essa aqui é a mulher Mano Não veio plaga Eva verde Vamos logo Mesclar Ó a flecha Bem do meu lado Quase que pega Arqueiro Pau no cu Bom A música não tá parecendo muito Com a música do original E eu confesso Que essa parte Aperta um pouquinho O meu pescoço Só porque eu tava falando Mas mesmo assim Eu ainda acho que o original Era mais difícil Só acho Morra Vai tirar flecha na tua mãe Aquela corna mansa Sua freira vagabunda Vai lavar uma louça Porra Ele já vai pra macho Mano Ai Não Tá burro velho Guardei lá A broken butterfly E agora Tô tentando economizar Uma bala de escopeta Que sai gastando Desenfreadamente Né Vou morrer pra aqui Arqueiro é foda Vou ir pra arqueiro Não dá O senhor é meu pastor E nada me faltará Foda-se Bora gastar Melhor gastar a pistola Que o escopeta Eles me forçaram Vim pra cá Mano Queria lutar lá no hall Também Mas com aquele bando De arqueiro Não dá É até bom Na verdade Que tinha medo Pra cá Vai Muito melhor Parando pra pensar Tá Mais de três Vou aturar todo mundo Me confundi Tá É chato É chato hein cara Para de ficar pegando Garotas indefesas Vem pra mão Cadê o machão Pua macha Tu não é muito macha Cara Ashley Tudo bem Tudo Tá Eu não vou muito lá pra trás Porque senão pode voltar a travar Aqui porque é muita textura Carregando Eu acho que foi isso Que travou da outra vez Muita textura Junta Na merda Não vai currar o não Tenho três flechas Mas não vou usar Calma Calma Abre ali Demora muito Tem mais ainda Aproveitar e reencarregar Porra Por que tá errando Vai tirando no alvo A porra do tiro Tava errando Mano Caralho Eu tava atirando Acho que Pegou na perna Acho que pegou na perna Essa porra desse jogo bugado Chega praga Vem logo Pra eu acabar contigo Não é que ela não tá me vendo Vou dar de rifle Então vai Chega Tô cansado Que engraçado Essa é mole Né Enfim O tanto de bala Que eu gastei agora Mano Não tá escrito Que os vivos Prefivam tu Doir Que os muertos Se consagra Tô nervoso Porra Quero passar algo Nessa porra Quanta munição Eu tenho 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 Tem muito Tenho Botei esse cara Na moral Tá pior do que No original Mano Tempo nem de respirar Tá vai ficar assim mesmo Foda-se que eu gasto Muita bala de rifle Tô cansado já Foda-se Esse arqueiro me tirou do sério Já A não sei que eu precise Muito Dessas balas Depois Espero que não Foi tu né Espertinho Errei muita bala Acho que foram mais cinco balas Que eu errei De novo Não acaba isso não Cala a boca Acho que eu vou morrer assim Pelo que eu dou talvez eu morri assim Tem mais Tem mais Tá legal É Tava reclamando que tinha muita bala de rifle no inventário Então beleza Assim pelo menos esvazia um pouco O inventário não fica tão lotado Eu não vou mexer nessa tranqueira ainda Deixa aí o primeiro vir aqui Ah peguei mais munição Tem mais aí Ah não dá pra subir Achei que dá Já tem nego pra cá Ah pra cá também tem coisa Peraí Até agora não estou detonando com a metralhadora Bom Vamos ver se eu dou um jeito Estou com a mira verde Não é verdade Eu mudei no vídeo passado A cor da mira Será que eu deveria esmanjar pistola ou rifle Ah esmanjei rifle demais né Tenta esmanjar um pouco Não Também tem que guardar pistola Vamos lá Vou usar o rifle Bombejado aqui Até agora não estou vendo muito freno de vermelho né O freno lilás vem só depois Caralho Minha mira tá péssima hoje Bom Vai ficar assim mesmo Quem manda cesar olho Ai cara Tá é só um Beleza Ah eles se penduram é verdade Meu primo me falou que eles se penduravam Eu achava que era bug Ah eles se penduram mesmo Não morreu ninguém Não morreu ninguém Tenho três aqui Medo de falhar Medo de falhar E vai vir outro Só uma Beleza Beleza A gente fala uma coisa Quem procura acha Quem procura acha Seu lixo Me desculpa Eu tô atornado no talo Eu acho que é quem Pra vir Querer tirar satisfação Comigo Ah É verdade Acabei nem colocando o gorro Tava jogando sem o gorro Aqui Porra Eu tava tentando Passar dessa parte Eu não tô muito acostumado A ficar gravando com o gorro Então tá aí Desculpa aí Essa porra Dessa parte Que é muito difícil Pra ficar brincando São de fuzil Olha Tomara que eu consiga Repor Que eu perdi aqui Tomara Eu tenho que guardar também Com o novo estador O novo estador Se der um tiro na cabecinha Ele morre de primeira No original era assim Então eu tenho que guardar A munição de rifle Com o novo estador Cara Meu primo vai ter um xerique Quando eu tô Torrando um monte de munição de rifle Ele vai ter um ataque cardíaco Ele vai me xingar de tudo Quanto é nome lá Ele é perfeccionista Eu não duvido nada Ele vai me xingar de tudo Ele vai ter um ataque Vai falar pra eu resetar Um monte de tumbas aqui Não Não sei se é tumba É uma estátua né Olhando assim Parece tumba Um monte de estátua aí rezando Sei lá pra quem Acho que era pessoas Prestes a serem sacrificadas Mano Acho que tava rezando Pra deus Pra não morrer Pode ser Pro deus dela Porque naquela época Era politeísta né Era comum Ter vários deuses Agora salvar o do chave Roda de ralo Isso deve ser Ah Eu não verifiquei lá Mas tá aí Qualquer jeito Eu ia poder girar Eu ia ter que descer aqui Pra pegar aquela roda Pois é A Capco tirou aquele puzzle Que Não é nem puzzle Aquela manha Que tinha que ficar No piso amarelo Pra poder aparecer lá O trem Já usei uma cegadora Eu tenho duas Vamos ver Muito inimigo de plaga Só vale a pena usar Se vier mais de duas No original Eu não podia vir mais de duas plagas No cenário Que é a limitação da época Mas aqui no remake Pode vir mais de duas plagas juntas Tipo cinco plagas de uma vez Ou não dá Aqui também o limite São só duas Era uma forma de facilitar Mas ao mesmo tempo Por causa de limitações Não dá pra aparecer Mais de uma plaga Aqui mesmo Você vê aquele bode agora Peguei de volta Ainda bem que dá pra pegar de volta É só subir Mais Que pressa é essa Filho Mano, aqui não dá pra lutar Que merda Eu já vi pra cá mesmo que tem muito arqueiro, mano Eu me recuso a lutar com o arqueiro Tá, morreu Ares assim me deixam muito nervoso Por isso que eu despediço munição Mais do que normal, né Tem dois Ah, tem outro ali Tem uma praga ali, mano Ah, não, tá perto Vou usar logo a pistola Suplex Vai cheirar o chão, né Tá, agora só sobraram dois Ah, ela levanta sozinha Ainda bem que depois de um tempo ela levanta só Pra caralho Vai morrer, pô Ah, parece que as freiras elas lançam a plaga normal E os homens eles lançam a grandona Até nisso tem machismo A mulher sempre fica com a pior parte Nossa, que diferença Essa parte aqui foi boa Deve pra economizar bastante munição de metralhadora Ah, mas ainda tem mais lixo pra ser recolhido Começa por quem? Por ele, né Não se esconda, covarde Ah, mentira, cara Tô igualado, não Mata um arqueiro Vem mais, né Ah, se a minha faca alcançasse ali Tua sorte que não alcança, cara Desce, tu não é homem Mas cuidado, tu pode ir pra cá, né É, não esquenta Minha munição tá só acabando, mas não esquente Tá tudo, ó Sob controle aqui Eu acho que esse aqui foi o vídeo Que eu mais torrei munição Mas não importa Vou logo salvar Torrei munição pra caralho nesse vídeo Mas acho que ainda dá pra economizar munição de TMP Vamos lá voltar e salvar rapidão Eu nem tinha percebido Mas dá sim pra fabricar munição de Magno Com a munição normal, ó Acho que foi embora sim no Dakar Porque a Magno é uma arma muito forte, mano Era pra ser o recurso G Pra poder fabricar munição de Magno Mas aqui dá pra fabricar com P Enfim Cara, eu já... O escopeta nunca é demais, né Fabricar Uma de escopeta Pera aí Não sei Eu vou fabricar a escopeta, cara Mas... Mais útil Aí Ia fabricar a pistola Mas deixa pra lá, mano Deixa pra lá Tô com a mania de ficar só apertando Start agora É um nervosismo Tô muito nervoso esse vídeo aqui Tá bem, né Eu tô jogando um dos cenários mais difíceis daqui do jogo Mais um save Tem munição bacana de escopeta agora Mas não de rifle Tem munição bacana de escopeta e TNP Olha só Pra ver se vem o cabrito desmamado agora O original vem de cabeça de bode, né Tá bom Beleza Ainda não estamos a salvo Menino cabeça de bode, um monte de foice Acabou o arqueiro? Pelo menos por enquanto, né Pegar os itens que eles deixaram Ah, tem um detalhe Essa pistola pode ser útil pra mim depois, né Então é melhor eu ficar usando a metralhadora por enquanto Se vier a cara de escudo, eu tanco o escopeta Eu já fiz o teste em off aqui Eu vi que a castigadora é boa pra cara de escudo É ótimo, aliás Só que é aquele negócio, né Não pode vir inimigo muito junto Se vier no máximo dois de escudo, eu acho que eu me garanto com a pistola Bora ver O que é isso aqui? Eu achei que era um monge pendurado aqui, mano Visualmente falando, não teve muita diferença da versão do original, né Tá difícil também, tá difícil, mas Eu não sei se é a impressão, cara Mas eu ainda acho que o original era mais difícil Tá difícil aqui, com certeza tá, mas Eu não sei se é a quantidade de ganado de foice que deixava mais difícil, eu não sei Alguma coisa aqui que tá faltando, dificultado Eu sei que no Life Hell vem os agarradores aqui só pra piorar Engarrador e as porra louca aqui É a vermelha, é essa peça que eu queria Agora Recurso G Cara, muito recurso, viado Agora que eu tenho esse monte de recurso, é bom fabricar munição de rifle É, vou ter que fabricar Ó, nem posso, já gastei tudo Precisa de um, mano, pra fabricar de rifle Mano, se vier muito monge, fodeu, né Pálvora, isso me salvou a pátria, mano Agora vai dar Ótimo, isso aqui vai ser o suficiente Ia fabricar de mitralhadoras, mas não precisa Então vamos ser gulosa Tá aqui Tem mais de 40 minutos já A sala da Ashley parece um short, mano Ah, lá vem Claro que ia precisar, né Ah, na cara Ah, na cara que ia precisar Beleza Merda Cuidado Ela tá vindo Espera lá Pegou aí Seu merda Tá sendo carregada, mano Tá sendo carregada, mano Para 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 Para, por favor Para Pô, dá um tempo Tô nem te vendo, porra Pô, mentira que tem mais Que os mortos se consagrem Então bora Então bora Maltilidade pra granada Aí Rependi bem na hora Pô, tava indo bem, cara A estratégia vai ser a seguinte Tentar matar primeiro os de trás E deixar os da frente por último Porque os de trás que causam mais problemas É o melhor que eu posso fazer por enquanto Vamos lá, primeiro os de trás, vai Daí Daí Esse daqui eu vou ter que ser Na escopeta, mano Tem que agilizar aqui Ah, ainda bem que tá indo pra lá Espera lá Quase Pelo menos foram dois de uma vez Para compensar Duas A única parte do jogo que eu vou usar o riff Por enquanto Chega ao ponto de me humilhar Pra pegar a munição dessa arma Minha pontaria foi péssima Mas o importante é passar, né O importante é passar Não tem mais pólvora pra fabricar munição Por enquanto Tá Já que acabou o sufoco Vamos matar todo mundo Olha que eu me garanto Pesãozinho se garante Vai Até MP não foi a estrela daqui desse vídeo, mano Na estrela do vídeo foi o riffle Eu usei o riffle igual como se fosse uma pistola Igual água Primeiro lugar Primeiro lugar o riffle que é uma coisa bem comum Segundo lugar a pistola E até MP aqui de De protagonista Não é de personagem terciário Não é nem secundário A MP fez uma rápida aparição aqui Só pra dar o gostinho do que era o mais Então bora A MP foi um personagem terciário, mano Quem diria Ó, quando começa a travar muito É porque vem cenário grande Da outra vez eu reiniciei o jogo E parou de travar Porque tem muita textura carregada Tem muita textura carregada aqui no jogo Porque o cenário não teleporta mais Igual antes Aí A textura fica toda junta Carrega as armas, né Caralho, eu vi uma parte muito caralhuda lá na frente Mas já vai vir Eu acho que já vai missar o momento automático Então dá pra aguentar Que pena, não deu Parece o Jardim dos Lobos já, mano Será que é o Jardim do Lobo? Não Tá muito cedo pra ser o Jardim do Lobo Ah, deu o save já aqui Vou aproveitar e reiniciar aqui Pra ver se para de novo Se a minha teoria tá certa Se vai parar de travar de novo Dezoito horas e trinta e quatro minutos e vinte e três segundos até agora Que eu tô tentando Desde o início do jogo até agora Eu só sei contar as partes que eu fiquei enrolando Ou que eu deixei o jogo ligado enquanto eu ia tomar banho Sei lá Enfim, muito tempo, né Com esse tempo aqui já dava pra zerar o jogo original quase duas vezes E olha A minha teoria é que pelo menos no Resident Evil 4 remake se concluiu, mano Tá travando menos Não tá perfeito Mas é uma coisa que já valeu a pena ter descoberto Esse vídeo aqui já valeu a pena Porque eu descobri aqui em gravação com vocês Que quando eu iniciei o jogo Trava um pouquinho menos Não fica perfeito, mas trava menos Naquela hora tava horrível, cara Dá pra matar o covo, infelizmente Não é perfeito, né Porque se eu tivesse que enfrentar aquele hall Com o travamento que tava quando eu comecei Eu não ia conseguir, mano Se eu já sofri com o jogo bom Imagina se eu tivesse travando aquela parte lá Eu ia desistir da série Se eu tivesse travando Ação de rifle, dá bem Ia dropar, mano Dá bem que Deus foi misericordioso E fez com aquela parte voltasse a pegar normalmente sem travar Deus me ajudou, mano Não sei se Deus ajuda quem joga videogame, mas Muito obrigado, Deus O Senhor me ajuda até nas coisas mais fúteis Peguei mais munição de rifle, cara Pra compensar tudo, né Que eu perdi Agora eu vou aproveitar e não usar mais arma Por um tempo Pra ir voltando a acumular O que eu perdi, né Eu acabei usando o recurso G Pra poder fabricar munição de rifle Que é uma coisa que eu nunca tinha feito Eu fiz agora Acabei cedendo Me excedendo e cedendo Aqui A porta tá trancada? Eu não sabia Essa saia da Ashley parece um short, mano Parece o short da Chiquinha Sabe a Chiquinha do Chaves? Parece o short que ela usa Aquela calcinha grandona, branca Que ela usa por baixo do vestido Caraca, olha que eu fui lembrar agora É, Chiquinha, bora Demora tu vai ser raptado Bora ver se dá pra Chegar na parte que ela vai ser raptada Antes de encerrar o vídeo De qualquer maneira Eu não vou poder jogar mais muito Se vier a parte do jardim Eu vou dropar aqui, mano Parece que é o lugar certo Tudo bem? Acho que sim Em vez de se preocupar com ela Devia se preocupar em se salvar Seu cordeirinho todo É o sadro Temperança, criança Ashley É Falta muito pra chegar naquela parte Que o Luiz aparece Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Sérgio Pança A princesa estranha é raptada Falta muito pra chegar naquela parte Eu quero ver essa parte, mano Vamos lá, Sérgio Pança Essa parte lá eu vi no trailer Vamos ver se falta muito pra chegar Ah, mudaram agora Ela é raptada naquele corredor estranho Agora ela é raptada no jardim Tô gostando dessa mudança Mas, Ashley Cuidado que esse agente é perigosíssimo Capítulo 8 Em vez de ainda tem mais Que eu decidi pra assistir aqui Deve ter Deve ter mais alguma Pra encerrar o vídeo Foleiro, responda Deu merda Nos abrigamos dentro de um castelo Mas acabei separado da bebê águia Fala Sinal Foleiro Tá cortando Você me ouve? Dourou Responda Fácter Merda Isso já era Já é o Salazar Cortando a transmissão Daí do Lio Tá, onde foi que eu vi? Encontra Ashley Mapa atualizado Já vai travar de novo, mano Acabei de reiniciar o jogo Já vai travar É porque vem cenário grande Bora ver se eu jogo Mais um tiquinho só Ashley Esse lugar é perigoso Ashley Sai daí Deve tá só a Loba Nesse jardim Saia daí Ash Olha essa água Parece um pântano Uma água verde Isso aqui é água de esgoto Estamos chegando perto de esgoto Sabe o que isso significa? Sabem, né? Vocês estão ligados O que isso significa? Ver se tem alguma coisa pra cá Ah, é estranho Que não tenha tesouro pra cá Isso aqui tá com muita Caixa de tesouro O original vinha de umas 300 espinelas aqui Numa fonte dessa Tinha vários covos Dá pra matar com granada flash Pegava vários ouros neles Pequeno, mas dava Vamos jogar mais um tico aí Vai Vai chegar no mercante Peixinho! Seu lixo Sangue verde com vermelho, mano Que bela combinação Achigan Ainda tem um filhote de peixe, mano O filhote de peixe parece um esperma Sem sacanagem, mano Tu olha a foto de um esperma E o peixe nadando É a mesma coisa praticamente Ainda mais se for um peixe pequeno Olhava lá os peixes pequenos Nadando lá no ribeirão Da fazenda do Metil Eu achava que era esperma, mano Parece muito Ah, tem que ser com tiro Porque eles vão pra longe Achigan Vamos pra cá Pra quem reclama que eu nunca pesco no jogo Tá aí, mano Agora uma situação de emergência Eu tô pescando Essa água verde é água de esgoto, mano O peixe tá nadando de água de esgoto Que nojo Acho que não tem mais nada pra cá Além disso Mercante ali Mais um morequinho daquele Geralmente fica em cima Essa porra Nunca é embaixo É sempre em cima Em lugares inacessíveis Pra mim Esmeralda 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 arranhada Então o valor dela Deve ser pouco, mano Deve ser pra cá Guarda só as piadas Senão eu vou te dar um tiro na fuça Muito engraçadinho É ironia, né? Ele não fez uma piada Foi ironia As vezes dá pra ironia Mas foi só ironia nesse caso Só pra mexer o saco Bota um espinéu De onde tiramos esses artefatos Você não vai querer saber, parceiro A gente dá pra tornar mais alguma coisinha Tem um bilhete? É Que bom Escolha uma arma estranha E eu faço ela cantar É, eu não vou aumentar mais nada Por enquanto Sem pino Não dá pra aumentar nada Ah, dá sim Se eu conseguir 100 mil Dá pra aumentar, sim Máquina de save Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Já joguei Não vou fazer mais nada No mercador por enquanto Ah, sim Deixa eu só combinar aqui Isso aqui Pra não esquecer Somente para vendo Então não dá pra mesclar aqui, né Não, não dá Que pena É, eu vou encerrar logo pra cá Ver quando é que eu vou ver As próximas práticas de tiro, né É isso aí, Cotteranios Primeiro vídeo de Natal Já sofrendo aqui Que eu tô gravando Espero que tenham gostado do vídeo Parte 16 Para cima de 16 Então eu vou ficando por aqui Até a próxima What a bright time It's the right time To rock the night away Jingle bell time Is a swell time To go gliding into one horse sleigh Giddy up, jingle horse Pick up your feet E se eu não gostei